Tinha um cachorro aonde? Dentro da barraca, cara. O que aconteceu? É uma só verdade, mano. Aí, chega aí, pai. O que tem? Não sei de nada, não. Tinha um cachorro aonde? Dentro da barraca. Tem uma barraca. Que dia que tinha um cachorro? Ontem. Aí, Júlio, colocaram o cachorro dentro da nossa barraca, né? Dormiu até agora de manhã com o cachorro? Acordou agora com o cachorro? Cachorro, olha pra cá. Fica bravo não, irmão. Eu vou procurar saber quem são essas pessoas que fizeram essa maldade. Crueldade, né? Tem que investigar aí. Aqui, mas explica aí, o cachorro dormiu com vocês. Dentro da barraca, velho. Choradeira, ele foi. Misericórdia, filho. Você quer investigar isso daí? Quem fez isso com vocês, irmão? Foi eu, amor. Nossa, dormiu até agora demais. Chega o cachorro lá todo alegre. Por que será? É. Meu Deus do céu. Vamos lá, galera. O último toque de recolher pro café. Essa barranca, tem história agora. O último toque de recolher pro café. O último toque de recolher pro café.